Oi amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar pra vocês o melhor recheio de morango fino, sofisticado, saboroso e super leve que não vai ao fogo, isso mesmo, vai facilitar muito o seu trabalho Então vamos lá, aqui em uma tigela a gente vai colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas uma caixa de creme de leite de 200 gramas uma colher e meia de sopa de pó para sobremesa sabor morango se você não tiver na sua região esse pó para sobremesa sabor morango você pode utilizar o suco em pó, a marca de sua preferência não é gelatina, é pó para sobremesa ou suco em pó, tá bom? e aqui a gente vai misturar muito bem e aí e aí e aí Depois de misturar muito bem, ele fica lisinho e homogêneo, dessa forma aqui que vocês estão vendo. Agora a gente vai acrescentar aqui duas colheres de sopa bem cheia de leite em pó. E mais uma vez mistura bem. Depois que você mistura o leite em pó, olha a cremosidade desse recheio. Não foi ao fogo ainda, só misturei os ingredientes, não tinha nada gelado. E agora a gente vai colocar aqui 200 ml de chantilly batido. Quer utilizar a nata? Pode utilizar a nata batida. Neste caso você vai bater 300 gramas, tá bom? Porque quem usa nata sabe que a nata rende menos que o chantilly. Então aqui eu bati 200 ml. E agora a gente vai colocar a redução de morangos. Olha só, será que vai ficar ruim? E aqui é só mexer bem. Pensa numa delícia, olha. Depois de misturar bem. Ficar super cremoso. Agora a gente vai colocar aqui um pouco da geleia que sobrou por cima. Olha só que delícia. Vocês não imaginam o sabor desse recheio. Que maravilhoso que fica. Recheio que não vai ao fogo. Misturou, tá pronto. E aqui eu vou cobrir com um saco de congelamento. Um plástico filme. Vou deixar pra mais ou menos 30 minutinhos na geladeira. Depois de descansar um pouco na geladeira. Eu vou mostrar pra vocês a consistência dessa delícia. Que não vai ao fogo. Olha isso. Vou até aproximar mais a câmera. Pra vocês verem direitinho. Olha. Pra você rechear aquela sobremesa de Natal. Pra você rechear bolo de pote. Bolo de festa. É espetacular essa receita. A validade é de 5 dias mantida em geladeira. Até a hora de você servir ou vender. Gostou dessa receita? Me acompanhou até aqui? Compartilhe demais essa receita. Deixa aquele joinha. Um beijo pra cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.